A minha adversária é uma boa interpretadora de textos. Aprecio bastante essa capacidade dela. Que se ela não trouxer um material diferente para poder equilibrar a batalha, vai perder o 4 a 0, desde embora sejam 3 jogos. Eu tenho conteúdo suficiente para derrubar qualquer adversário, o que seja. E não vou me intimidar, porque unida qualquer, que provavelmente aprender a fazer batalhas de freestyle, vendo as minhas batalhas, acha que eu rimo com o conteúdo alheio. Então vamos fazer assim. Já que eu cuspo mambos que não são meus, segundo a tua opinião, a minha batalha contra ti vai começar no aeroporto. Quando eu chegar em Moçambique, me espera ali mesmo e vamos perceber quem é quem. Me aguarda no aeroporto.